Eu estou aqui recebendo quatro vereadores que são o Eurides Laurindo, o Paulo Alves, Carmo de Freitas e Marinho da Mata. Eles que estão aqui conosco e vieram para dar um esclarecimento à comunidade, como foi aquela sessão e os quatro votos contrários a esse projeto. Projeto esse que eu falei, quando eu falei no início de polêmica, não deu tempo praticamente de analisar todo o conteúdo que é processo. Eurides, ser bem-vindo mais uma vez ao canal Alta Cidade TV. A sua posição foi contrária. Gostaria que você se colocasse aos nossos telespectadores o porquê e ficar à vontade. Veja bem, nós durante essa semana, a partir de segunda-feira, estivemos em um período legislativo e extraordinário, onde discutimos e votamos cinco projetos. Dentre esses projetos, dois mais polêmicos. Um que autoriza a subvencionar lotes e venderem os lotes e também outro que autoriza vender os caminhões, os bens inservíveis da prefeitura. Apesar de nós termos alguma dificuldade, nós aprovamos alguns projetos com ressalvas, com dificuldade, apesar de nós entendermos que, às vezes, não era até momento de estar vendendo, mas acabamos aprovando um dos projetos. E votamos contrário ao projeto de venda dos lotes. Não porque somos contra vender por vender. Apesar de que o município tem um alto número de lotes, nós somos contrário porque nós entendemos que a prefeitura, já por vários anos, vem preservando os seus imóveis. E agora, nesses dois últimos mandatos, nós vemos o contrário. Está vendendo, em vez de se adquirir, está tentando vender. Com o argumento que estaria investindo em asfalto. E nós não entendemos assim. Nós gostaríamos que fosse preservado o patrimônio, os imóveis do município, que não é meu, não é seu, é nosso. O prefeito, às vezes, tem boa vontade, tem interesse de estar fazendo, mas não está no momento. Está entrando um momento chuvoso, um período inapropriado para estar construindo asfalto. Então, nós olhamos e vemos isso aí com uma certa desconfiança e achamos que não é o momento. E nós gostaríamos que fossem preservados esses imóveis para que, no futuro, a prefeitura pudesse estar usando em outros projetos, como projetos de moradia, até às vezes, até em parceria com alguma entidade do município. E, assim, nós entendemos que também tem, lá no Ministério Público, no Judiciário, uma ação ainda que está sob júdice, ainda a venda dos outros lotes que eles colocaram em venda no mandato passado. Então, diante disso, nós demos para ser contrário e votamos contrário também no plenário. Infelizmente, a maioria sobrepõe sobre a menoria e a maioria dos vereadores de situação, que hoje é bancado pelo senhor prefeito, definiu e decidiu em aprovar a venda dos lotes, que nós somos altamente contrários. Nós gostaríamos que fosse preservado o patrimônio público para que, no futuro próximo, a gente pudesse estar construindo escolas, creches, postos de saúde, enfim, algum prédio público para estar atendendo a nossa comunidade. Eu falo também com o vereador Paulo Alves. Paulo Alves, nós sabemos que, para a Caixa Econômica Federal, por exemplo, para aprovar a construção de casas, há necessidade que tenha escola, que tenha creche, que tenha postos de saúde e outros benefícios para aquelas pessoas que vão estar morando naquele local. Nós sabemos que a Vila Brasília é um dos maiores bairros que nós temos na cidade de Iporá, o senhor sabe disso, né? E o senhor votou contrário pensando também nessa possibilidade? Bem, primeiro nós votamos contrário por duas razões. Primeiro, pela forma e, segundo, pela finalidade. Primeiro, a forma. Por quê? Foi que nós fomos convocados em sessão extraordinária, com um prazo de três dias para fazer essas votações e a gente conhecer essas áreas. Então, três dias é muito pouco para a gente conhecer a quantidade de áreas que foi disponibilizado pela venda. São mais de 130 lotes e mais de 14 áreas, que varia de mais de mil metros a quase 3 mil metros quadrados. Então, primeira coisa, a discordância é a regime de sessão extraordinária ser um debate com a sociedade. E, segundo, a finalidade. No nosso entendimento, as áreas públicas, elas têm que ter a finalidade de cunho social e de interesse público. Porque o município, hoje, tem mais de 500 áreas. E essas dessas 500 áreas, algumas delas são áreas consideradas institucionais, são áreas onde devem ser criadas praças, hospitais e postos de saúde, etc., de atividades e fins coletivos. E as outras áreas que podem ser utilizadas para outras finalidades. E quais são essas outras finalidades? São áreas de habitacionais que o município poderia muito bem ser utilizado para essa finalidade. Então, por isso, não foi debatido com a sociedade. E pela finalidade dessas áreas, nós votamos contrário. Sem dizer as outras áreas de preservação ambiental. O município está passando um momento de dificuldade, de escassez dos recursos hídricos. E o município colocando áreas próximas ao Ribeirão Tamanduá para ser vendido para os particulares. Então, qual o exemplo que o município está dando? O município deve ser o gestor das áreas e deve ser o cuidador das nascentes de proteção ambiental. E agora estão querendo vender para a particular. Então, por essas razões, nós votamos contrários. E acreditando que o asfalto, dinheiro para construir asfalto, já tem recurso para isso. Inclusive, o governo do estado transferiu para o município mais de 3 milhões de reais para a construção de asfalto. Então, tem recurso para isso e não é possível, não é admitido vender áreas para essas finalidades. Carlos de Freitas. O senhor acha que da forma que foi feito, sem comunicar praticamente a comunidade, sem tirar uma opinião, nós sabemos que as coisas têm que acontecer com a aprovação da comunidade, porque senão torna-se totalmente arbitrária da forma que foi feita. Posição do senhor. Realmente, você colocou muito bem, Celso Henrique, um projeto. Primeiro, que ele não deveria entrar numa sessão extraordinária. Nós recebemos, e eu pelo menos recebi essa intimação, era 17 horas na sexta-feira. Não dispunha de nenhum funcionário público para mostrar para nós aonde seriam essas áreas. Eu sei que tem áreas nobres e eu sei que nenhum dos três vereadores sabia, era consciente aonde eram essas áreas. Primeiro, como você vai votar num projeto que você não conhece? Segundo, um projeto de alta relevância, que eu acho que deveria ser discutido com toda a sociedade. É um projeto que tinha que entrar numa ordinária para as comissões trabalhar com a audiência pública, convidando o CDL, maçonaria, os laios, os evangelhos, a igreja católica, convidando também os advogados, em especial o comércio, o CDL, que são áreas que, sem dúvida, como disse o vereador Paulo, são áreas que, no futuro, bem próximo, a cidade está crescendo, e nós precisamos de estar construindo obras importantes nessas áreas. Segundo, outra coisa, uma grande preocupação, como vereador, que nós somos aqui os quatro responsáveis, vereador que preocupa com a população, é um projeto que ele é semelhante a um projeto que já está sobre júdios ao Ministério Público. Nós não sabemos amanhã o que vai acontecer. Então, acho que o vereador tem que estar seguro, ele está ali para defender os endereços da população, e eu disse ali na Câmara que esses terrenos, eles são da população. Então, faltou respeito com a sociedade. Esse é um dos grandes motivos. E, segundo, colocou muito bem o vereador Paulo. Graças ao esforço até do prefeito, do governo estadual, e por hoje tem mais de 3 milhões e 500 reais para construir asfalto. E nós estamos aí num período chuvoso, Celso Henrique. Não há tempo de fazer asfalto. Nós não vamos gastar um milhão e meio desse dinheiro. Então, eu não vejo que era urgência em vender terreno para construir asfalto. Até porque eu acho que Iporá hoje tem uma demanda muito maior do que asfalto. Eu mandei um ofício para a secretária da Ação Social passar para mim o número de inscrição de pessoas que estão inscritas em prol de uma moradia. Mais de 1.500 inscrições esperando moradia. Então, são razões que nós não poderíamos fazer isso. Asfalto é muito bom. As pessoas que eles prometeram que vão fazer asfalto gerou uma expectativa. Eu acho que tem que fazer asfalto, mas de maneira certa, de maneira correta. Eu acho que aí teria que mobilizar toda a Câmara de Vereadores para juntar junto aos seus representantes. E nós conseguimos verbas para construir asfalto sem que viesse vender o meu, o seu e o nosso patrimônio. Isso é uma coisa muito séria, muito justa, que gera muita responsabilidade sobre o nosso zono. E eu não quero amanhã chegar no final da minha administração e a população dizer que o vereador Carmo foi irresponsável com a cidade de Iporá. Marinho da Mata, vereador pelo primeiro mandato. Tem sentido, Marinho, o peso da cobrança dessas questões que estão sendo discutidas agora na cidade, principalmente a venda de terrenos. E o senhor, como morador ali da Vila Brasília, sabe que muitos terrenos estão lá. Agora eu lhe faço uma pergunta primeira, Marinho. As pessoas que fizeram o levantamento desses terrenos para serem vendidos, eles são funcionários da prefeitura, têm vínculos com a prefeitura ou não? Quero cumprimentar a população de Iporá. Respondendo a sua pergunta, foi o que eu achei mais estranho, foi que pessoas da sociedade que não é profissionais da prefeitura, que fez esse levantamento. Então eu achava que esse levantamento tinha que ser feito por profissionais, como avaliador da prefeitura e outros, né? Tem departamento de patrimônio de prefeitura? Tem, ou até pelo departamento de patrimônio, né? Então não precisava de colocar pessoas de terceira nisso aí. E isso é um dos motivos que eu achei estranho. Outra coisa, Celso Henrique, recentemente nós votamos ali naquela casa, autorizando o senhor prefeito a doar 160 lotes para o convênio das casas, né? Casa Popular. E aí, o que mais eu me preocupo é que a Vila Brasília hoje foi contemplada com 90 casas. Agora, recentemente, pelo que a gente sabe, que a Vila Brasília está nos casos de perder essas 90 casas, porque a Vila Brasília não tem... Lá no local precisa, a caixa está exigindo que seja construída lá uma escola, creche e posto de saúde. Agora eu pergunto à população de Iporá, principalmente a Vila Brasília. Aí nós vamos autorizar o prefeito vender uns imóveis, que depois provavelmente vai ter que comprar, posteriormente vai ter que comprar. Outra coisa, Celso, referente a essas 160 casas, eu vejo o seguinte, amanhã ou depois, talvez nessa mesma gestão aí, o governo resolve mandar para cá outro convênio desse aí, ou talvez até maior, né? Para a construção de casa popular para o povo. Aí eu te pergunto, aonde vai construir? Aí é a hora dessas casas ir para outro município, porque nós não temos imóveis, porque foi vendido. E além disso, Celso, eu sou lá da periferia, eu sou daquele povo lá que... Eu moro lá na poeira, na lama, há muitos anos eu moro ali, eu convivo com aquele povo que precisa de uma casa. Hoje é muito fácil. Você tem um olerite aí, dois, três salários, você vai na caixa e financia uma casa. Mas e quem trabalha na informalidade? Como que essa pessoa vai construir uma casa? Igual o vereador Carmo acabou de falar, são mais de 1.500 pessoas que estão aí mudando de um lado para o outro. Então eu não concordo por esse motivo, por esses motivos é que eu não concordo. E eu vou até o fim, se possível, nós vamos recorrer à justiça, mas nós não concordamos da maneira que está sendo feito isso aí. Marinho, e quanto à questão da pressão popular lá dentro da Câmara no dia da votação? Celso, infelizmente, nós estamos vivendo ainda numa sociedade mal informada. Funcionário da Prefeitura, inclusive eu fiz uma moção de repúdio a essa pessoa, foi no setor lá falando que os vereadores de Iporá, era para esse pessoal ir para lá, que os vereadores de Iporá iam votar contra o asfalto. Quando eu fiquei sabendo daquilo, é que essa pessoa humilde estava lá, ficou o dia todo lá na Câmara, que a sessão terminou seis horas, eu percebi que, mais uma vez, esse povo, infelizmente, não tem dó do pobre. Vou dizer logo assim, não tem dó do pobre. E outra mentira deslavada, porque não tinha nada a ver com o projeto de asfalto. Inclusive, essa pessoa, ele afrontou, não foi os quatro vereadores que está, ele afrontou aquela casa, ele afrontou os treze, porque ele não falou que era nós quatro vereadores, ele falou que os vereadores de Iporá iam votar contra o asfalto. Então, até hoje, eu ainda estou indignado com isso e eu nem acredito que isso está acontecendo. Carmo, tinha vereadores lá que, antes da votação, eram contrários, depois votaram a favor. Pressão também? Sem dúvida, né, Celso Henrique? Na sexta-feira, por exemplo, lá no gabinete do Eurides, nós tivemos alguns vereadores dizendo que não votaria, porque achava que era um projeto imoral, um projeto que não poderia acontecer, mas nós sabemos que a pressão, ela é muito grande. Mas, às vezes, uma das coisas que mais indigna a minha pessoa, Celso, se tem uma coisa no mundo que tem que ser respeitada e valorizada, é o ser humano. Aí você usar aquelas pessoas desarmadas, aquelas pessoas que não têm um conhecimento, não têm um poder de reconhecimento, não são formadores de ideia, que acreditam, como disse o vereador Marinho, quando nós chegamos na cama por volta de oito horas, essas pessoas já estavam ali, ficaram o dia todo, naquela ansiedade, naquela esperança que ia ganhar o asfalto na sua casa. E o projeto não se tratava de asfalto, o projeto se tratava de venda de imóveis. Que nós não sabemos se esse dinheiro vai ser aplicado em asfalto. Então, eu acho que teria que ter mais respeito com a população, e até entender que os bens públicos dessa cidade é dessas pessoas, é do cidadão e por aí. Então, eu acho que deveria ter mais respeito com o ser humano, respeitar mais a sociedade e trabalhar com mais transparência, trabalhar com mais diálogos, conversando com as pessoas. E eu acho que o resultado, para a cidade de Poró, seria muito melhor. Paulo Alves, sua colocação quanto a essas pressões. Primeiro, é legítima a reivindicação de todas as pessoas. Então, quem mora nas ruas que não são asfaltadas, é justo, legítimo, a reivindicação pelo asfalto e pode contar com o nosso apoio. Agora, dinheiro para asfalto tem várias fontes. Fontes através do governo do Estado e do governo federal. Basta o município correr para fazer os convênios, buscando perceria também com os deputados federais. Agora, o que é inadmissível é a venda de patrimônio público, que tem um cunho social, que pode ser utilizado para as outras finalizades e sendo vendido com o discurso do asfalto. Até porque muitas pessoas que foram na Câmara, na manifestação justa e legítima, muitas delas não receberam asfalto, porque as áreas que carecem de asfalto é muito grande e mesmo que se vendesse todo o patrimônio do município, não daria para asfaltar todas as ruas de Iporá. Então, o que foi feito foi uma manipulação para que houvesse uma pressão popular para a aprovação do asfalto. Pelo contrário, há um prejuízo maior para a população com as vendas do que o benefício das pessoas que foram, em tese, beneficiadas pelo asfalto. E eu disse, Laurinho, sua posição? Veja bem, Celso. Nós entendemos que houve, por parte de alguns funcionários da Prefeitura, pressão, mentindo para a população, indo até as periferias, falando que iria fazer lá com os moradores e as pessoas que foram contempladas com aquelas casas lá próximo da Águas Claras, mais 50, sub-50, né? E falando que ia tratar de uma reunião para discutir o asfaltamento daquele bairro. Inclusive, seu nome, foi citado que você não ia votar a favor do asfalto lá. Pois é, isso é uma inverdade, porque nós somos mais do que favoráveis que façam asfalto em todas as áreas do município. Nós ficamos tristes que sim, porque eles usaram de pressão em cima também dos funcionários, fizeram com que os diretores do Cine, diretor da rodoviária, diretor lá do Hospital Municipal, a chefe de gabinete do prefeito, passasse o dia todo lá na Câmara. Eles deviam estar trabalhando lá nos seus órbitos, e eles passaram de todo lá para pressionar os ganhadores a votar favorável, ao contrário às exigências que eles estavam fazendo. Então, nós entendemos que não há necessidade, cada um tem o conhecimento da sua responsabilidade e nós temos a responsabilidade de defender o patrimônio público do nosso município. E todas as vezes que for projeto que for prejudicar a população, com certeza nós seremos contrários. Nós queremos agradecer aos senhores que se dispuseram a estar aqui. uma vez que os quatro vereadores da oposição esteve procurando aqui o canal Alta Cidade TV para estar trazendo o esclarecimento para a comunidade. Uma vez que Alta Cidade TV está sempre de portas abertas e nós aguardamos aqui também os vereadores da situação que queira se manifestar, que queira estar falando aqui ao canal Alta Cidade TV. Uma vez que até o presente momento não tem procurado o canal para lidar com a comunidade. Fica aqui o espaço e aberto também para vocês. Celso Henrique para o canal Alta Cidade TV. A Cidade TV